O Brusque foi um dos clubes que mais reforçou o elenco para a temporada 2022. Oito renovações e treze contratações. Nós vamos ter nove jogos seguidos. Com certeza nós vamos utilizar todos os atletas. Então o Brusque não vai ter titular. O Brusque vai ter os jogadores que vão iniciar. Estrategicamente o que nós vamos no segundo tempo contar e saber que eles vão fazer a diferença. É o trabalho que vai fazer dar o resultado. Mas hoje nós conseguimos trazer pessoas com lideranças. Não só de experiência, mas líderes. São pessoas que vão nos ajudar muito no vestiário e dentro de campo. Então é um elenco forte. Um elenco que foi muito balanceado pelas idades. Um elenco onde está realmente pontuado as características que o Brusque vai buscar. Então eu estou muito satisfeito, muito contente até o momento. E para falar da temporada 2022 do Brusque. Aqui no estúdio comigo, o presidente do Brusque, Danilo Rezini. E o diretor de futebol do Brusque também. Está aqui o André com a gente. Contratações, estádio, tudo isso o torcedor está querendo saber. Obrigada primeiro pela presença de vocês, de estarem aqui em Floripa com a gente. Muito obrigado, Cacau. Obrigado também à Tati pela oportunidade de estar aqui na Band. Onde temos a oportunidade, como falei, de trazer algumas informações do Brusque Futebol Clube. Bom, já começar com as contratações. Porque a gente viu ali o Vaguinho falando que não tem um time titular. Todo mundo vai ser utilizado. 13 contratações, 8 renovações. O Garré que foi, né? Foi emprestado. O Brusque ainda tem algumas contratações pontuais para serem feitas, André? Olá, Cacau e amigos que nos acompanham aí no Jogo Aberto da Band. Prazer enorme estar participando do programa. Na verdade, nós entendemos que nesse momento nós encerramos as contratações, pelo menos para o início da temporada do Campeonato Catarinense. Lógico que o Brusque nunca fecha as portas para novos reforços, até para novas oportunidades. Mas no entendimento do Departamento do Futebol e Comissão Técnica, nós vamos iniciar com o que foi montado e planejado até no dia de ontem. Vocês falaram no início do ano que o Brusque ia fazer duas partes das contratações, né? Para o Catarinense e para a Série B. Então, para a Série B que ainda vai ser pensada, é isso? Sim, nós vamos analisar, logicamente, a entrega e os resultados que nós vamos ter durante a competição, né? Que é o Campeonato Catarinense. E aí sim, no segundo momento, nós vamos fazer mais algumas investidas para a Série B, logicamente. Nós não sabemos ainda o número de atletas que vai ser contratados, mas nós imaginamos de quatro, cinco a seis jogadores. Agora, lógico, depende muito dos resultados dessa entrega que nós falamos tanto, né? Se precisar trazer mais, nós vamos trazer mais. E quanto menos precisar contratar, é que realmente o planejado para o Catarinense deu certo e vai ser melhor nós iniciarmos a competição com menos reforços, porque aí é o resultado do planejamento que deu certo. E o Garcês foi a Renovô para poder ser emprestado e o Brusque vai conseguir ganhar em cima 40%, é isso? Isso. O Garcês é um atleta que nós trouxemos em meados de 2020 do Doce Mel, ele tinha contrato o Chapadinha. Conseguimos trazer os direitos federativos para o Brusque com 40% dos econômicos sem ter um investimento para o Chapadinha. Fizemos um contrato até dezembro de 2024. Agora, nós prorrogamos até meados de 2026, emprestamos para o Clube Búlgaro até meados de 2023. O Brusque vai ter uma entrada de 200 mil dólares pelo empréstimo. Logicamente que o Brusque não tem todo o percentual, mas foi um negócio muito interessante para o clube. Financeiramente também, desportivamente, porque eu acho importante fazer empréstimos, venda, porque isso também facilita contratações para nós que fizemos parte do departamento de futebol. Até porque o Brusque, que poderia ganhar um pouco de dinheiro a mais na Copa do Brasil, não tem esse ano, né? Então tem Catarinense e Série B do Brasileiro. E falando da Série B do Brasileiro, quando a gente falou que vocês estariam aqui, a principal pergunta foi e o estádio do Brusque, como é que vai ser, presidente? Na verdade, nós temos grandes desafios para esse ano, né? 2022. É que, na verdade, o Brusque houve uma ascensão muito grande nos últimos dois ou três anos. E nós estruturalmente não estávamos preparados para isso. Mas claro que isso aí veio, para nós foi extremamente importante. Não é reclamação, né, presidente? Não é reclamação, pelo contrário, é. E estamos satisfeitos por isso ter acontecido. Acho que isso é fruto de um trabalho, de uma seriedade, de uma transparência, de uma diretoria com mesmos objetivos, digamos assim. E agora temos esse desafio do estádio. É uma possibilidade real da construção do estádio, porém depende de uma série de fatores do terreno, que ainda estamos vendo, o apoio incondicional da própria empresa, a Havan, que quer fazer essa arena Havan. Enfim, e o tempo agora está muito curto para isso. Nós temos agora em abril, já começa a Série B do Brasileiro e não temos nada em mãos ainda. Mas estamos com um plano A, que ainda é buscar a possibilidade, efetivamente, de fazer o estádio em Brusque ainda. E se não der no plano A, efetivamente, vamos ter que buscar o plano B, que seria jogar em Joinville ou Florianópolis. Mas isso é um plano ainda que não está nos nossos planos, digamos assim. E vamos trabalhar no sentido de fazer esse estádio em Brusque. Então, acho que isso é importante, mesmo porque se sairmos de Brusque para jogar fora, não tenha dúvida que nós teremos dificuldades, tanto na questão técnica quanto na questão financeira. Mas vamos tentar de tudo para evitar essa situação. Uma das coisas que a gente estava conversando até um pouquinho antes é que, se precisar desse deslocamento, de fazer uma primeira parte, um primeiro mês ali de Série B fora, a ideia seria melhor Florianópolis pela distância? A distância, praticamente, de Joinville de Brusque e Florianópolis a Brusque, praticamente, ela é só a mesma. Mas, creio que talvez aqui em Florianópolis seria melhor. Mas vamos ainda avaliar, eu acho que é um momento ainda que, como já falei e repito, é o segundo plano. Então, vamos tentar primeiro viabilizar esse em Brusque. Se não for possível, aí claro, vamos tentar aqui com o Figueirense, com o próprio Havaí, ou o próprio Joinville, onde a gente tiver o melhor acordo, digamos assim, a gente vai procurar fazer esse acerto para disputar essa competição. Mas, repito, a intenção nossa ainda, mesmo sabendo das dificuldades e do tempo curto que temos, mas ainda vamos tentar fazer esse campo de futebol, esse estádio, essa pequena arena, em Brusque, para podermos disputar essa competição. Até porque o campeonato catarinense pode ser disputado no Augusto Bauer, por enquanto, e aí, ao mesmo tempo, vai vendo essa questão do estádio aí que o torcedor está sedento. Até porque, o torcedor ficou boa parte do tempo longe do estádio, por conta da pandemia, e agora que vai retomar, com a Série B, né, que é uma competição forte, esse ano vai estar muito bem disputado, o torcedor quer ter o time em casa, né? Com certeza. E depois de jogar em casa, você está jogando dentro de casa, né? Você tem toda uma vantagem com a sua torcida. E você jogar fora, como é o caso de jogar em Florianópolis ou Joinville, traria um problema sério, como falei. Nós teremos um problema financeiro, pela perda até de público em campo, porque o pessoal de Brusque e a Florianópolis ou Joinville já dificultaria um pouco. É um gasto a mais, né? A mais. E a questão técnica, você estaria jogando sempre fora de casa, né? Então, vamos fazer de tudo, estamos trabalhando nesse sentido, a nossa diretoria, juntamente com a própria prefeitura municipal, com a empresa, a van, enfim, estamos fazendo todo um trabalho para que possamos, dentro desse tempo curto que temos, viabilizar essa questão. Então, estamos trabalhando nesse sentido e esperamos que isso realmente dê certo. Porque o Brusque está acostumado a grandes desafios. Desde a nossa entrada no Brusque, como presidente, com essa diretoria, já estamos ali há 12 anos, praticamente, desde 2008. E vão até 2024, né? Até 2024. E as dificuldades sempre foram grandes. E cada vez que as coisas vão acontecendo e melhorando, digamos assim, nessa essência e a ascensão do clube dentro de campo, a expectativa sempre é maior e a nossa responsabilidade também aumenta. Mas vamos, como eu falei, nós temos uma diretoria muito coesa, com um objetivo muito bem definido e esperamos que com esse trabalho, com essa luta, junto com nossos patrocinadores, com a nossa torcida, com nossos atletas, com a missão técnica, enfim, com todo esse conjunto, possamos buscar aquilo que é importante para o Brusque Futebol Clube. E falando dentro de campo, André, o quanto foi, pesou a saída do Edu, do Thiago Alagoano? Como que pesou essa saída do elenco? Já que tem que ir ao mercado buscar novos reforços no mesmo nível, porque a artilharia foi do Brusque. Quanto que pesou assim para vocês no elenco? Olha, Cacau, na verdade, são jogadores muito importantes, são ídolos da história do clube, mas acho que são ciclos, fazem parte do futebol. Nós temos que estar preparados para a entrada e saída de atletas. O mais importante é que nós conseguimos manter uma base vitoriosa de atletas, pelo menos 15 atletas nós conseguimos manter das temporadas passadas. Então, acho que esse é o maior nosso reforço. Agora, lógico, nós estamos trazendo outros também. Não é fácil trazer atletas para bancar um Edu, que foi o artilheiro da Série B, mas nós estamos trabalhando, se reforçando, e eu não tenho dúvida que nós vamos fazer mais uma grande temporada. Vocês fizeram algumas contratações pontuais, que até na coletiva ontem citaram como a do Diego Jardel, que ele assumiu um contrato pequeno, o que é interessante para o clube e também para o atleta, porque volta de lesão. E outros atletas, assim, essa questão de acertar por um espaço pequeno, só campeonato catarinense, vai questão de, ah, rendeu bem, daí a gente renova, mantém? É, nós fizemos o contrato com o Guilherme e com o Diego Jardel, logicamente nós conversamos com eles antes, buscamos informações também, analisamos bem o mercado, e como nós não temos agora a Copa Santa Catarina, que nós fazíamos algumas avaliações, digamos assim, e algumas oportunidades de mercado, que é nesse caso do Guilherme e do Diego Jardel, o Diego está vindo de uma lesão, mas é um baita profissional, tem uma história no futebol brasileiro, então nós entendemos de fazer um contrato curto, já no pré-contrato tem a questão da renovação automática dentro da nossa realidade financeira, e eu entendo, sim, como os atletas se colocaram à disposição do Brusque, num contrato curto e num valor baixo de salário, nós vimos com bons olhos que realmente eles estão querendo, não vieram fazer um contrato de um ano, querendo salário alto, então eles realmente estão acreditando na volta deles, e nós acreditamos também, abrimos as portas, para que realmente eles possam apresentar o futebol, aqui no Campeonato Catarinense. Bom, queria agradecer a presença de vocês aqui, que vieram de Brusque para cá, vão ter o jogo treino, hoje à tarde com o Figueirense, mas deram uma passadinha aqui, camiseta do Brusque, vocês vão conferir, depois a gente vai fazer a promoção no Instagram do Jogo Aberto SC, mas muito obrigada, e que seja um ano de vitórias e conquistas para o Brusque. Muito obrigado, Cacau, pela oportunidade, queremos dizer que estamos buscando cada vez mais melhorar o clube, como um todo, e dizer que estamos também sempre à disposição de vocês, para quando precisarem alguma informação do Bruno Futebol Clube, nós estamos aí à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, e um grande abraço. Obrigada. Obrigado, Cacau, obrigado a todos. Aí, o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui, mas eu espero vocês segunda-feira, meio-dia e trinta. Tchau, tchau.